Oi pessoal! Galera, hoje vamos fazer um jogo bem diferente, um vídeo bem diferente e é montando esses animais aqui, ó. Quebra-cabeça! Quebra-cabeça! Pessoal, as meninas vão montar esse gatinho rosa e o papai e Sara, as meninas, quer dizer, a mamãe é lá, né? É, só que eu tenho que ser menino também. Você é uma menina e eu sou um menino. Ué, e eu vou montar esse unicórnio. Mas Rafa, essa brincadeira pode usar a imaginação. Então eu posso fazer um gatinho ou outro bichinho. Você pode fazer até um elefante. E também é para fazer esse bichinho aqui, ó. É, a gente tem que... Um burril! É para fazer um burril! Imagina só, galera. Imagina só. Então tá certo. Mas eu vou tentar montar um unicórnio. E você? Eu só quero montar um... Eu vou tentar fazer um gatinho. Tá bom. Mas tem que montar um bichinho. Eu vou tentar montar um rinho. Pessoal, é o seguinte, é a dupla que conseguir montar a primeira, a dupla ganhadora e a outra vai ter que pagar o mico que a gente quiser, não é, Sara? Porque é a gente que vai ganhar. Vai não, né, Lolo? Vai não. Eu falei que não. Ela vai ter uma casa, o que eu falei. Não. Mas ela dançar, pinicar um bicho, qualquer coisa. Tá certo, pessoal? É um vídeo que vai ter que usar imaginação, vai ter que usar habilidade e tudo mais. Pessoal, ela é bem engraçada. Olha como as peças estão aqui, ó. Pois é. Isso aqui que é a peça. E olha os bobos. Deixa um like nesse vídeo se vocês gostam de vídeos assim. Se inscreve no canal. E então não tem vinheta. Vamos lá! Vamos lá! Pessoal, vamos montar o unicórnio mesmo. Aqui tem as instruções. E a mamãe vai montar o ga-ga-ga gatinho. Vou tentar o que. Tem que montar o gatinho. Sara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descartar... Não, peraí. Aqui tem dizendo, Sara, os passos. Ai, Jesus, eu não sei não. Desiste. Eu tô brincando. Vamos descartar tudo, vamos. Ai, Lola. Ai, a Lola derrubou tudo, viu? Já vi que essa dupla tá perdida. Sara, você vai descartando as coisas e colocando aí num canto. Que eu descarto a minha e coloco em outro, tá? Tá. Ai, depois eu vou começar a ir por quê? Depois a gente começa a montar. Não sei, galera, se a gente vai conseguir montar esse gatinho. Que isso? Não, é impossível! Olha, e quem conseguir mais ganha, tá? Quem conseguir montar mais ou menos perde, sei lá. Sara, eu tô vendo essa peça. Olha aqui, pessoal. Eu achei... Não, não é essa peça, não. Ah, tá. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou conseguir. Opa, esse aqui é o rapinho do incógnio. Uhul! Vamos conseguir montar um incógnio, pessoal. O Jack Ball! O Jack Ball! Gente, mas é muito difícil tirar essas coisinhas. Olha, essas coisinhas pequenininhas. Eita, a mamãe brigando, ó. Bandeira! Eu não tô. Pessoal, olha só. Elói, isso aqui é meu. Olha só, pessoal. Essa peça aqui, ó. A gente vai ter que... Ai, eu fiquei nervosa. A gente vai ter que encontrar a Zurea! A Zurea! A Zurea! A Zurea! A Zurea, Sara. Cadê a Zurea? Tá aqui. Gente, esse jogo tá difícil. A Zurea do meu coração. Gente, a Zurea tá misturando tudo, Sara. Aqui a Zurea. Oh! Achei a Zurea, pessoal! O Jack Ball! Cadê a outra Zurea? Sara, vamos lá? Vamos lá. Tá aqui. A outra orelha tá aqui, Sara. Olha aqui, ó. Outra orelha. Gente, eu já tô misturando tudo. Eu não vou conseguir, não. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser só pra bagunça. Olha aqui, pai. A perna. Achou a perna, pai. Olha aqui a outra perna. Deixa as pernas em um local. Aqui, pernas com pernas. Sara, eu acho que não tá parecido, né, Elma? Tá sim. Tá, não. A orelha é mais em pé. Tá triste, né, mãe? Não. Não estou conseguindo. Eu vou passar pra você. Igual a Carol Conkata. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Ai, desisto. Não vou jogar isso mais, não. É impossível, mano. Eu vou tentar tentar. Eu vou tentar. Ô, Brony Brown. Gente. Que coisa é essa? Olha orelha. Você não conhece. Olha. Cadê a outra orelha? Assim, né? Não, Sara, não é. Mostra aí, pessoal. Isso é estranho. Vocês acham que isso parece orelhas? Eu tô ganhando. Pai, embaixo é roxo, olha. Procurou uma peça roxa aí. Gente, não vamos conseguir. Isso é muito complicado, cara. Vai desistar. Gente, eu tô ganhando. Só já tava. Enquanto isso, pessoal, vocês vão conhecer um pouco de nós. Vamos falar da gente. Ah, tá. Quantos anos a mamãe tem? 20 mil. Quantos anos eu tenho? Tá enrolado. Quantos anos eu tenho? Ai, vai, é o que eu achei. Olha, Sara tá conseguindo, galera. Agora, Sara, tem que tirar essas coisinhas. É, não é ruim. Só que aqui tá fechado. Quantos anos a mamãe tem? 2. 2. Tá andando. Gente, eu tenho 32 anos, galerinha. Ai, eu tô conseguindo. Pai, será que essa aqui, ó? Gente, eu tô ganhando. Eu tô ganhando. Tu acha que ela tá ganhando, Sara? Que coisa estranha. Ai, eu tô ganhando. Tá saindo. É impossível, cara. Vai, pai. Eu acho que esse vídeo não foi uma boa ideia. Vai, vai, vai. Consegui outra peça. Me dá, me dá. Aqui, aqui. Não, não, não. Estranho. Desiste. Pede pra sair. Ó, pai. Aqui tem outra peça roxa. O que eu tô pegando aqui? Aqui tem outra peça roxa, Sara. Olha. Vamos, 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 vamos. Pede tempo, não. Ai, como é que é? Ai, eu não tô conseguindo. Eu tô nervoso. Ai, põe, põe, põe. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Checkpoint. Quantos anos, Sara, tem? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Ó, pai. Qual é essa parte daqui, ó? Debaixo. Essa ideia, mãe. Eu sei que eu tô tirando tudo aqui e tentando algo. Gente, eu tô... Eu tô... Gente, eu tô... Eu não vou desistir, não. Que coisa difícil, hein? Sim, sim. Quem desiste nunca alcança. Quem... Vocês estão perdendo. Não, Sara, quem não tá pedindo pra colocar isso? Tá viajando a maionese? Depois que a gente consegue fazer a orelha, a Sara fica misturando as botas. Até que eu ganhei. Não! Aleluia, Sara. Eles tão ganhando. Aleluia. Aleluia. Cadê aquela outra peça? Essa peça aqui, Sara, olha, tem um negócio roxo embaixo. Tá vendo o negócio roxo embaixo, não? Eu já ganhei, ó. Gente... Isso aqui encaixa? Não. Galera... Aqui! Olha que pá! Duas peças, ok. E essa? Duas peças, ok, galerinha. Meu coração. Só que já fizemos duas peças, Sara. Vamos fechar aqui. Eu tô ganhando. Não vale pra passear, hein? É. Vamos lá. Terceira peça. Olha! Junta as duas peças. É para ligar? Junta as duas peças. Só que... Olha, galera. Como é que a gente vai juntar aqui? Meu Deus do céu! Calma, pai. Calma aí. Ajunta e coloca os olhos. Não, mas tem que ter... O quê? Galera, desiste. Desiste. Não consigo, mano. Eu já falei. Toma aí. Tem que fazer mais. Ai, junto os pontos. Ele ficou... Galera, não chegou nem na metade da metade. Essa é a realidade. Vamos fazer o seguinte. Vamos pedir para o editor acelerar, né? Que é o tempo que a gente usa a nossa cabeça. Já! Olha só! Obrigado! Estou ansioso! Vai, agora, uma presidência! Não, não, não! Impossível! O que você precisa fazer mais pra entregar? o cachorro tá mais parecido parece que tá com jupeta sabia que só pode ficar mais parecido comenta aí o outro peça para essa outra peça só que não é o rabo eu acho que o rabo é desse lado relaxa a gente não vai perder esse jogo ou eu não me chamo tio farinha esqueceu pessoal a gente já tá acabando pessoal tá faltando agora colocar a pessoa não falta nada o pai eu já vou guardando as pernas pai olha a gente passa na cara não passa na cara a gente cancela em cara não pode tá cancelando ninguém só que é só brincadeira que é legal é assim pai e aí gente cadê a orelha desse bicho estamos terminando pessoal para vocês que torceram pela gente vocês são demais vamos vocês no Brasil acabei não não pode olho não desistão para 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 que tamanho apagar Mr apagar tudo apagar Luz Carl apagar tudo apagar us a para parar para 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 tudo apaga a luz apagar tudo apagar a luz apagar a luz apagar tudo e olha gente eu só montei galera a cabecinha do meu gatinho só me dá deixa eu ver ai não é assim ó é assim ó me dá é assim ó me dá o cabelo olha o nosso unicórnio voando ai eu não acredito não a gente perdeu eu acho que isso ai é mais fácil me dá um corno não sei bem fácil isso aqui é fácil minha querida amor olha quantas pessoas se vocês se vocês voltaram o sara e o papai para o importante é brincar e se divertir não é não é pessoal mas tem um mico tem um mico qual é o mico que elas vão pagar hein o mico fala que a mamãe solta um pouco soltar um pouco aqui para todo mundo ver vai eu não acredito gostei gostei tem que dizer para todo mundo tem que ver eu ia lá não vai falar assim eu eu solto o pão vai tem que ver é o mico vai 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 eu solto o pão mas é o pão e agora só tem que falar tem que falar mas é um mico mas é o mínimo Mas eu venho por ela Ela solta a pulha Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Foi um vídeo bem diferente Se vocês gostam de vídeos assim A gente tem outros brinquedos legais Pra mostrar pra vocês Mas vocês tem que deixar muito like Vamos pedir like E aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Se gostaram Dê o like, dê o like, dê o like E se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve Já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí